Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida, hoje conversando com o doutor João Comiscas. Nós vamos falar sobre o projeto André Luiz e vamos dividir em dois programas, porque é imenso este projeto. Agora, é tão importante, não é, doutor João, que o senhor, como um estudioso de André Luiz, vai nos trazer realmente muito esclarecimento. Esta obra mediúnica de Chico Xavier teve uma extensão grandiosa, está rendendo frutos até outros livros, não é? Com certeza teve orientação da espiritualidade maior? Dona Nena, nós devemos lembrar que nós estamos trabalhando com a terceira revelação. A primeira revelação, Moisés. A segunda revelação, Jesus. A terceira revelação, a doutrina espírita. Onde vem alargar as possibilidades que o homem já tem condição de receber. E como o próprio Jesus colocou, eu não vim negar os profetas e Moisés, a doutrina espírita também não veio negar a Jesus, os profetas, Moisés, mas veio dar-lhe maior possibilidade. E toda orientação esclarecedora e consoladora do plano espiritual obedece a um plano de orientação da espiritualidade maior que conhece as nossas limitações e necessidades. Então, o projeto de Chico Xavier, com todos os seus companheiros espirituais, alargando as possibilidades de conhecimento do mundo espiritual e, consequentemente, da responsabilidade do homem, faz parte de um projeto benéfico da espiritualidade maior? Sim. Nós sabemos que Emmanuel era o mentor de Chico. Então, Emmanuel estava também nesse projeto? Emmanuel? Bom, o Chico, vamos colocar, ele tinha uma mediunidade, que era uma mediunidade chamada o mandato mediúnico. E o mandato mediúnico, este médium recebe assistência e orientação do seu mentor 24 horas por dia. Não que o mentor se permaneça ao lado dele, mas em vinculação magnética espiritual profunda. Então, o nosso Emmanuel vigiava todas as ações, todas as responsabilidades dos trabalhos mediúnicos do Chico passavam de antemão pelo conhecimento e aprovação de Emmanuel. Nosso Lar também, porque esta obra André Luiz, Nosso Lar, as pessoas acreditam, muitos, que ela é totalmente científica. Emmanuel não teve nada a ver com isso também. Não, dona Nena, tudo que André Luiz trouxe, e eu brinco com as pessoas que... Não existe um espírito André Luiz sozinho. Existe uma equipe espiritual de trabalho. E Emmanuel vigiava e aprovava tudo aquilo que o André Luiz trazia à pena do Chico. Então, Emmanuel esteve ao lado do André Luiz antes dele trazer a psicografia, durante a psicografia, e corrigiu os livros posteriormente em algumas falhas chamadas falhas humanas. Porque, às vezes, durante o trabalho, o ambiente, como a senhora sabe muito bem, pode interferir. E, às vezes, o próprio Chico, como ele dizia, alguns deslizes devem ser a interferência do médium, o Emmanuel corrigia posteriormente. Não era o André que corrigia, não. É, eu sei bem disso. Que, realmente, muitas vezes, era Emmanuel e ele interferia, trazendo a nota final, né? Sim, tanto que todos os prefácios dos livros de André Luiz foi de Emmanuel. Então, um espírito que recebe e desempenha uma tarefa no campo doutrinário de uma revelação, obrigatoriamente, tem elevada condição espiritual? Sem dúvida, dona Nena. Um espírito, para receber o trabalho da envergadura que recebeu o André Luiz, ele não adquiriu aquele conhecimento naquele momento. Ele já trazia uma condição espiritual de elevada hierarquia, no mínimo intelectiva, se não moral, limitada, mas intelectiva muito boa, e, obviamente, já também com conquistas morais, e recebeu esse tipo de trabalho e foi assistido e acolhido pelos companheiros espirituais. No livro Nosso Lar, na introdução de Nosso Lar, Emmanuel diz assim, Há muito esperávamos por um espírito na condição de trazer aos homens um conhecimento de uma forma correta e verdadeira sobre a espiritualidade com responsabilidade. Doutor João, agora o senhor vai nos explicar uma coisa que realmente muitas pessoas se obrigam a justificar os seus defeitos dentro desta coisa. Porém, os relatos de sua última existência, André Luiz, da condição em que desencarnou e sua passagem pelo umbral, em condições difíceis, até tido como suicida, descrito por ele mesmo no livro Nosso Lar, não sugerem essa condição espiritual superior. Pois é, dona Nena, como nós sabemos e se encontra descrito no livro Os Mensageiros, saem as centenas de mensageiros do plano espiritual em direção à Terra, para melhorar a condição de conforto do homem, seja físico ou emocional ou mental. Porém, raros conseguem sucesso na sua empreitada. Alguns conseguem parcialmente, a maioria erra profundamente. André Luiz, como um espírito encarnado, tal qual nós, limitado pelas suas condições, pela condição física e pelo ambiente, errou. E como o Henrique de Luna, o médico lá de Nosso Lar, do plano espiritual, vira para ele e diz assim, você errou porque você quis gozar mais que os outros homens. Nós sabemos que aqueles encarnados que se arvoram da condição de superiores dos outros, por receberem cargos da espiritualidade, mas não desenvolvem sem o encargo corretamente, erram, vinculam-se à espiritualidade inferior e pagam por isso gravemente. André Luiz volta à espiritualidade pelas portas do umbral inferior, passa oito anos de sofrimento para dirimir seu orgulho e recuperar um pouco da sua sensibilidade emocional. passa posteriormente na condição de desencarnado como um suicida indireto, que somos a grande maioria de nós. É, você falou bem, a maioria. A obesidade, os vícios, os prazeres. Nós temos que passar pelo umbral, se não oito anos, pelo menos, muitos anos também, né? Exatamente. Mas como ele tinha uma responsabilidade muito grande e errou nos seus caminhos, todos que erram, na condição que estiver, vão ter as suas orelhas puxadas. Por falar em sua última encarnação na Terra, existe alguma referência? Segura quem tenha sido ele, segura! Porque muita gente fala, este, aquele, não é este, é o outro. Também, na introdução do nosso livro, Nosso Lar, o Emmanuel diz, pouco importa a personalidade humana de André Luiz que será negada. Nós temos um costume de idolatrar pessoas, de santificar e se orgulhar. Olha, tal espírito foi tal alguém, eu fui tal pessoa, na condição de não sei o quê. Ninguém foi trabalhador comum, servidor comum, todo mundo foi gente importante. E querem dar um grau de importância para o André Luiz muito maior. Há alguma ideia, mas como a senhora diz, não tão segura, de que ele tenha sido o médico Carlos Chagas. Bom, se foi ou não foi, para nós pouco importa. O importante é que ele mesmo, ao se apresentar ao Nosso Chico, não deu o seu próprio nome. Nunca deu o seu próprio nome. A primeira vez que ele se apresentou, Nosso Chico perguntou, qual é seu nome? Ele perguntou para o Chico, qual é o nome do seu irmão que está dormindo no leito ao lado? Ele falou, André Luiz, pois esse é meu nome a partir de então. Negue-se a si mesmo, para que brilhe o projeto do pai. Outra coisa intrigante, para um espírito esclarecido, como foi possível que ele permanecesse oito anos no umbral inferior. Esse umbral que ele permaneceu oito anos, sem trabalho, em preparo, oito anos no mundo espiritual, para nós, oito anos é que é uma eternidade. Para lá talvez sejam segundos, né, doutor João? São segundos, mas seja lá como for, dona Nena, nós vamos parar no plano espiritual de acordo com a nossa condição emocional, de acordo com a nossa condição mental. Muitos companheiros, apesar de produtivos, vinculam-se à espiritualidade inferior, trazem dentro de si condição de egoísmo, de orgulho, que não permite a ele mesmo se humilhar e pedir ajuda ao plano espiritual superior. Quando André Luiz, sob estímulo do nosso Clarencio, dando passes nele, consegue fazer com que ele recorde a sua condição infantil diante da sua mãe, e ele pede a Deus, cansado de sofrer, pede ajuda, imediatamente ele vê o Clarencio, que esteve oito anos ao seu lado, dando passe diariamente nele. Então, grande conselho que nós damos, como disse a dona Nena, nós vamos para o umbral, mas assim, aprendam, sejam humildes, peçam a Deus, que ele te dará novas oportunidades, como nos concede todos os dias. Vamos a um breve intervalo, e voltemos em seguida. O programa Vida Além da Vida, tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos hoje, conversando com o Dr. João Comiscas. Como explicar também que André Luiz, após ser recolhido em nosso lar, tenha ficado internado por um ano para recuperar-se das lesões perispirituais que motivaram o seu desencarne. Meu Deus, médico na terra. Trabalhou tanto. Fez a sua passagem, claro, com suas fraquezas, como o senhor comentou, como nós sabemos. Mas teve seus méritos. Então, nós também temos que pensar que no mundo espiritual, nós não vamos acordar assim, tão de repente, não, Dr. João? Esse é um conceito que precisa ser muito bem gravado para todos nós. A morte, o que a vida começa, a morte só continua. A recuperação do nosso condição espiritual integral não se dá de imediato, na grande maioria de nós, muito pelo contrário, no plano espiritual. Por isso que a gente diz assim, Dona Nena, não é porque se arrebenta a gaiola do passarinho doente que ele sara. Nós encontramos essa frase no Entre a Terra e o Céu. A pessoa acha que morreu, acabou. Acabou o sofrimento, acabou tudo. Ao contrário, chega lá no plano espiritual, nós precisamos da recuperação, da reconstituição do nosso corpo perispiritual. Porque as doenças físicas, elas são secundárias aos desequilíbrios perispirituais. Então, o que vai acontecer? Chegou lá no plano espiritual. André Luiz precisava se recuperar e reconstituir seu corpo perispiritual. E não acontece de imediato, não. Por isso, muita gente desencarna um parente. No dia seguinte, quer notícias. Quer saber onde está, o que está fazendo. Pois é. Recebe notícias, recebe visita, vem e faz, vê bonito. Dona Nena, não é assim que funciona. Precisa dar paz, tranquilidade, para o companheiro, para o familiar, para o ente querido, para que ele se recupere lá. Doutor João, o André Luiz é chamado repórter do além. Agora, ele fala sobre várias habitações, equipamento, as suas relações sociais, familiares, trabalho. Esse é o objetivo dele. Esse trabalho desses livros, dessa coleção, foi mostrar realidade aqui na Terra, ou o intercâmbio do mundo espiritual com a Terra. Bom, todo o trabalho da doutrina espírita obedece aquilo que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, a religião que não melhorar o homem não cumpre seu papel. E como é que nós vamos melhorar o homem? Trazendo romances, trazendo relatos? Não, dona Nena. O objetivo maior da coleção André Luiz, do projeto André Luiz, é esclarecer o homem da sua condição espiritual, da vida verdadeira no plano espiritual. O livro dos Espíritos diz assim, a respeito do futuro do Espiritismo, ele diz assim, a Terra não precisa necessariamente ser espírita, ou seja, o Espiritismo não vai ser religião de todos nós. O grande objetivo da espiritualidade é tornar o homem espiritualista. E muito mais do que um homem que tem o conhecimento e a vivência do plano espiritual, é que ele tem a responsabilidade do plano espiritual. Então, o projeto André Luiz é um projeto de esclarecimento, é um projeto educativo, e fundamentalmente, ele traz o início disso tudo, que é o comportamento do homem que ele visa. O senhor disse o início, então tem mais a ser relatado ainda? Dona Nena, o próprio André Luiz, na introdução, na segunda introdução, que a primeira foi feita pelo Emmanuel, a segunda foi feita por ele, do livro Nosso Lar, fala que a espiritualidade descortina os primórdios daquilo que é permitido. A doutrina espírita, ela tem uma característica de ser evolutiva, ou seja, ela vai trazendo aos poucos livros, aquilo tudo. Mas assim, muita gente também vai entender dessa nossa fala que vai chegar uma coisa nova todos os dias. Nós não conseguimos digerir os 400 livros do Chico? Eu, dona Nena, particularmente, dentro dos meus limites, que me dedico a estudar um pedacinho da obra do Chico, não a sua totalidade, as outras eu passo, mas aquela que eu me dedico profundamente, não consegui chegar na totalidade. Então, muita gente quer coisa nova, que é novidade, enquanto ainda não conseguiu absorver a extensão, a grandiosidade da obra que foi trazida pela terceira revelação através da pena do Chico. Qual foi a marca mais importante da obra de André Luiz? A ciência espírita ou a moral doutrinária? Fundamentalmente, essa segunda parte. Jesus colocou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, Emmanuel diz na introdução dos mensageiros, o que você faz com o seu conhecimento da verdade? Ou seja, se você não transformar o seu conhecimento em educação, não adianta nada. Mas qual a diferença de conhecimento, informação, esclarecimento e educação? Uma coisa é saber que dá polimento ao homem, que dá aquilo que a gente chama de verniz do saber. Agora, educação é transformar hábitos. Numa questão do livro dos Espíritos, o nosso Kardec pergunta ao Espírito da verdade, o que é educar? E ele responde, formar hábitos. Kardec pergunta a seguir, o que é educar para o bem? É formar bons hábitos. E a gente sabe que transformar um hábito negativo em um hábito consertado ou positivo é uma coisa muito difícil. E o Emmanuel diz, se a gente conseguir corrigir um hábito negativo em nossa vida, nós teremos ganhado a nossa existência. André Luiz, no dos seus últimos livros, ele aborda o sexo. Então, seria este importante para a nossa época? falem-nos, por favor, deste livro. É um livro que ele faz um relato mais romanciado, mas muito importante. Olha, sexo e destino, que Dona Nena deve estar pensando. Foi um escândalo quando surgiu. Me perdoe, doutor João, eu vou contar. Exatamente, eu estava na peregrinação com o Chico e veio um companheiro espírita e ele falou com o Chico assim, Chico, que escândalo esse livro que André Luiz agora soltou para o seu intermédio. Eu tenho filhos e não vou colocar esse livro na prateleira. E o Chico, em toda sua humildade, eu estava ao lado, disse assim, que bom que seus filhos e a sua família não precisam dele. Só encerrou o assunto. Eu me abaixei para rir, porque foi o que dizia, você é muito ignorante, né? Dona Nena, a gente tem que lembrar a passagem da mulher adúltera, assim conhecida, coitada, fica só no nome dela, porque não tinha ninguém adúlterando com ela, o homem adúltero, ninguém fala dele, Pois é. Porque erra, só ela errou. Só ela. Então, Jesus coloca, não há aquele que não tenha errado pelo sexo. O sexo não é simplesmente o ato sexual em si, mas é toda uma parte instintiva do homem que precisa ser educada. Aliás, nós devemos saber o que é o sexo, o que é esse instinto sexual. Ele é altamente produtivo. Nós encontramos citações extremamente importantes em três dos livros do André, antes de chegar em Sexo Destino, que é um livro muito profundo, Dona Nena, que traz conceitos comportamentais e onde a gente vai encontrar as pessoas que erram e erram por ignorância muito mais do que maus. E a pessoa que errou, uma vez ela esclarecida, ela, sim, de interesse dela, é claro, ela pode se transformar profundamente e se tornar até um protetor daquela família que ele prejudicou. a gente tem que lembrar no livro Ação e Reação, perdão, no livro Libertação, onde o Gúbio faz uma prece por aqueles que erraram, por aqueles que prejudicam, por aqueles que governam indevidamente, pelos criminosos que causam as lesões, ou seja, todos são filhos de Deus. E Jesus foi muito claro, nenhuma das ovelhas que o pai me confiou será perdida, aqueles que erram pelo sexo também não serão perdidos. Que lindo título, exatamente quando saí, nós dissemos que bem escolhido, porque muitas vezes nós vinculamos quase sempre o nosso destino ao sexo. O sexo, infelizmente, foi incutido na nossa mente durante séculos e séculos como sendo algo sujo. O sexo, ele é responsável, a força sexual, esclarece-nos André Luiz, ela é responsável por todo o trabalho de desenvolvimento e união das sociedades, por todas as obras de artes e da sensibilidade do ser humano. Mas só um detalhe, dona Nena, quando a senhora pergunta se o Emmanuel estava ao lado do Chico em toda psicografia, se o Emmanuel aprovava, como nós respondemos, as obras do André. Essas pessoas que falaram isso para o Chico desconheciam totalmente esse fato. Mas eu vou lembrar uma coisa muito interessante. O André não deu tudo aquilo que ele podia, não falou tudo aquilo que ele sabia, porque o Emmanuel disse, se o André falasse e colocasse nos livros tudo aquilo que ele viu no plano espiritual e tudo o que ele sabia, assombraria os homens. então a espiritualidade por misericórdia e não por esconder a realidade não deu ao homem porque ele ainda não tem moralidade e equilíbrio emocional para saber de toda a realidade do plano espiritual. Mas seja lá como for, a gente tem que lembrar, toda ação ela é de responsabilidade. Toda a nossa responsabilidade é por aquilo que sai da nossa boca, das nossas mãos e do nosso pensamento. André Luiz precisa ser estudado. Não procure livros novos surgidos agora. Essa nossa coleção escrita pelo Chico ela é tão preciosa, é um tesouro. Quantos anos o senhor está estudando antes de encerrar o programa, por favor? Há 13 anos e não concluí a obra André Luiz. Há 13 anos o doutor João se dedica a estudar André Luiz. É por isso que nós vamos continuar para a semana que vem um próximo programa falando sobre André Luiz porque merece ser estudado com muito amor e carinho esta coleção. Até o próximo programa se Deus quiser. André Luiz